Hamilton Mourão está em Lima, no Peru. Na agenda, um acordo com a Marinha Peruana e encontro com investidores estrangeiros. Quem traz as informações ao vivo pra gente, direto de Lima, no Peru, é Luana Karen. Luana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Brasil. O primeiro compromisso do vice-presidente Hamilton Mourão aqui em Lima é o encontro no Ministério das Relações Exteriores do Peru para tratar da venda de produtos de defesa para a Marinha Peruana. Em seguida, Mourão participa de um encontro com empresários e investidores para apresentar oportunidades de negócios no Brasil. O Brasil, aliás, é o terceiro maior parceiro comercial do Peru. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países bateram recorde e chegaram a 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Encerrando a agenda de hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontra com o presidente do Peru, Martim Vizcarra, e com o presidente do Conselho de Ministros. Nesse encontro, devem ser tratados temas como a integração da fronteira, relações econômicas e cooperação no combate a crimes. Também estão na pauta a situação da Venezuela e as negociações entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Renata, voltamos com você aí no Brasil. Obrigada, Luana, pela sua participação ao vivo, direto de Lima, no Peru.